Eu estou entregando o cara, gostaria que todos entendessem, até porque eu não vou me alongar demais, porque não é momento para isso, nós já tivemos tempo suficiente nesses oito meses para bater papo, para falar, responder as perguntas, tá? Então, nesse momento eu só agradeço a todos, tá? Espero que a gente possa seguir no futebol, com amizade com todos vocês, e essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado. Tá então, é a despedida do Wagner Mancini, técnico do Cruzeiro, que fez apenas um pronunciamento, se afasta nesse momento da sala de entrevistas, hein, Júlio? Mas também era um quadro que se desenhava em função dessa eliminação, em função também de campeonato estadual e tudo que vem acontecendo com o Cruzeiro, né, Júlio Lofredo? É, Lino, até antes da partida já havia todo comentário que se não classificasse a próxima fase de Cruzeiro, Wagner Mancini dificilmente permaneceria na direção do clube para o campeonato brasileiro. Aí, confirmado em primeira mão, vai falar ainda o presidente para justificar, mas o próprio Wagner Mancini, entregando o cargo, não é mais o técnico do Cruzeiro.